Só que o Gilbo de Freitas nos vem pela magia incrível dos engenheiros do Havaí Procorrendo o Rio Grande Terra de hospitalidade Entra no Rio Grande amado e vai matar minha saudade Recorre bem no Rio Grande Leva bastante alegria Em Alegrete e Rosário São Borja, Santa Maria São Gabriel, Dom Pedrito Soledade e vacaria Povo amor e corpo alegre Valeu todo o Caxias São Tornado, Livramento, Jaguarão e Itaqui Camacom e Montenegro, São Francisco e Jaguari Viamão e São Tontô, Taquara, Gravataí Portão, Rincão do Cascarição, Sebastião do Caí Milonga chega nas praias em Torres Tramandari No Pinhal e na Seteira, Palmaris Capivari Dá uma chegada em Pelotas, Rio Grande e Piratini Vai a Pinheiro, Machado, Cachoeiro e Calcepi São Cepé e Caçapapa Labras, Paja e dois passos Vai levar a essa gente Meu grande e sincero abraço E diga a todos que agarrem Um punhal de puro aço Cortem o meu coração E cada um é do meu braço O Improviso não é incomum no Galcão Crioulo O Improviso não é incomum no Galcão Crioulo O que será? Imaginem só Caldérios De um lado Luiz Carlos Borges Amando Costa E de outros roqueiros Os engenheiros do Havaí Aliás Não pode ser muito difícil Afinal Os engenheiros do Havaí Levam o Rio Grande no peito Naquele laçador Improviso de Milonga E Roque Luiz Carlos Borges Olha só Nico Que felicidade E que oportunidade bonita Hein Humberto? Estamos ao lado do Jamandu Com toda a banda do Engenheiros do Havaí Esse público maravilhoso do Galcão Crioulo Trazendo assim Um improviso entre Milonga Entre Roque Vaneirão Chachá do Baião De tudo um pouco Vai acontecer Porque a arte é possível Preparem seus corações Engenheiros do Havaí Luiz Carlos Borges E Jamandu Costa De tudo um tempo De tudo um tempo De tudo um tempo ב Vai lá, Lúcio do Piano! Vai lá, Lúcio! Vai lá, Lúcio do Piano! Vai lá, Lúcio! Vai lá, Lúcio do Piano! Vai lá, Lúcio do Piano! Vai lá, Lúcio do Piano! Vai lá, Lúcio! Vai lá, Lúcio do Piano! 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 O futuro do Rio Grande Um piazinho finchado, uma prendinha tão bonita com a roupa tradicional do nosso estado Os engenheiros do Havaí confraternizando com os galderes Este é o Galpão Crioulo Um abraço Brasil, um abraço Rio Grande do Sul Um abraço gaúchos e gaúchas de todas as querências Que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Que pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer mais desistir Façam as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortuna, rodas, campos, desertos que não geram pó Honrada na encendade, réde ao seu gosto Se for preciso, eu volto a quem caldirão Por essa prova que ficou pra trás Por que? Porque eu não quero A pampa agora Que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se essa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer mais desistir Façam as mãos da nossa geração É essa que eu recebo agora Essas feitas de fortuna, rodas, rodas, campos, desertos que não geram pó Com a gravidade, réde ao seu gosto Cadê ali? Porque eu preciso Por essa prova Por que? Porque eu não quero A pampa forte Eu não quero deixar do meu filho A pampa forte que eu dei de meu pai Em meio do campo, onde bateu a mão Em meu poder, chove, pão e as águas E as ondas, esqueci do meu filho Pelos seguintes De três espaços, cabestino, mágoas E o meu guiado Na minha vez É um desafio que a minha idade afunda Foi em mim Deixar um guaguai agarro Para apagar o meu consumo de conta Então, se for preciso Eu vou fazer caudilho Por essa culpa Que ficou pra trás Por que? Porque eu não quero A pampa forte Eu não quero Deixar do meu filho A pampa forte que eu dei de meu pai Se for preciso Eu vou fazer caudilho Por essa culpa Que ficou pra trás Porque eu não quero A pampa forte que eu dei de meu pai Só vocês Eu não quero Eu não quero A pampa forte que eu dei de meu pai Não, não, eu não quero Eu não quero A pampa forte que eu dei de meu pai Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Deixar do meu filho A pampa forte que eu dei de meu pai A pampa forte que eu dei de meu pai Obrigado.